Boa noite, amigos do canal Carlos G, o canal do Bolão da Loteria. Gente, está aí o Tripo Bolão, agora o Loto Fácil. Deu para fazer só 50 também pela quantidade de participantes, porque é final de mês, infelizmente nem todo mundo conseguiu estar aí guardando para a gente estar fazendo aí, mas vocês que não estão participando estão de parabéns mesmo pela determinação e por acreditarem em vocês mesmo. E vocês também que estão participando estão de parabéns também. Então vamos lá, gente. Também são 50 jogos da Loto Fácil, tá, gente? Vai correr hoje entre 20 e 21 horas, tá? Então está aí os jogos, parabéns para todos aí. Boa sorte, né, gente? E vamos tentando. A vida é isso aí, é tentando, é tirando as pedras do caminho, né? Isso aí vocês podem acreditar. Vamos tirar as pedras do caminho, então é isso aí. Muito obrigado, boa sorte para todos, né? E vamos ver o que vai dar, né, gente? Então falou o Carlos G, o rei do Bolão.